Eu consigo ir a dentro sempre, tudo o que eu consigo é empate A brinquedos é que existe dentro de você Eu logo eu consigo só adivinhar, mas o senhor não tem a tua salença Sua paura é o bem, que é louca, dentro do mundo sempre O mercado não consegue esconder, a larga de expressão dos preços que eu consigo O que você fez ou deixou de fazer, não mudou e disse, Deus escondeu você Sua raridade não está aqui, o que você passou é o que sabe fazer E eu sou o reminente de Deus Eu sou o reminente de Deus Você quer nos ter e refletir a imagem do Senhor Não chare-se o outro ainda não como eu vou Só é a raração de Deus para reconhecer Eu sou o reminente de Deus Você é precioso Mas para o que eu vou Eu sou o reminente de Deus Se você desistir, Deus não vai resistir Deus está aqui Você quer nos ter e refletir a imagem do Senhor Eu sou o reminente de Deus Canta por seu irmão Canta por seu irmão Para o bem Deus reconhecer Eu sou o reminente de Deus Você é precioso Eu sou o reminente de Deus Mas para o que eu vou Eu sou o que eu vou Se você desistir, eu sou o reminente de Deus É o Espírito, que reflete a imagem do Senhor Chore-se, o corpo ainda não levou Já é louva, santo Deus, reconhecer o seu amor É o Espírito, que reflete a imagem do Senhor Se você desistiu, ele está aqui Você é o Espírito, que reflete a imagem do Senhor Se você desistiu, ele está aqui Abençoe os seus filhos em todo momento São profetas de Deus nessa terra Aqui há missionários, profissionais Ministros de louvores Há uma geração aqui Quero que você levante a sua mão E a gente vai fazer um outro profético Eu quero que você abra a tua boca e diga assim Senhor meu Deus Eu te agradeço Pela unção Sempre a minha vida Nesta noite Fecha a tua mão Coloca no teu coração agora Com a autoridade, com a boca de profeta que você tem Você vai dizer Senhor Essa é a unção Essa é a unção Ninguém 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 Vai me roubar Que estará comigo Até quando Jesus voltar Você vai dizer Não vai resistir, eu não vou resistir, eu não vou resistir. Eu não vou resistir, eu não vou resistir. Se o outro te vencer, vai ser o meu. Amém. 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 Amém.